Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vai ver esse vídeo aí, moçada aí, ó Mas tá por cá, ó O vaca deu uma bicheira braba ali no peito ali, ó Mas vai ter que curar aqui, vamos jogar bicho pro chão aqui A boca não tá boa não Se não tivesse com bezerra no pé, já tinha que descartar ela, mas bezerra tem que mamar Vamos fazer os procedimentos aqui pra bicho deitar aqui, moçada É feio o peito da vaca aqui, ó É o peitão da bichon tô comido ali, moçada, ó Pra ela não, acaba tá feio nossa falei com o senhor tem que jogar pro chão por causa disso agora fica bem curado né não faz trabalho ele tá doido um procedimento não sai bom não moçada tem que deitar o bicho mesmo a boca escura né ficar muito agradável você dá uma boiadinha pra você pegar a prisão e sapanha entendeu vai pra lá o ruxo aí tá não é menino ver se você ficou pião dos bons mesmo aqui agora nossa aqui tá vendo nossa nossa situação que tá crítica e aí vamos ai moçadão, vamos ver a bicha aqui o baum, seca esse bicheiro ai, ta louco, meu peito da vaca tudo, ai moçadão, nós fizemos o procedimento de tomate, uma termicina agora e vamos cortar a bicha agora aqui, é isso ai moçadão, tá curada, agora vamos esperar o resultado remédio ai, então até a próxima, fiquem com Deus, até mais